Rapaziada, será que berra? Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala, Salmoziano 9, faço o meu vídeo pra vocês aqui rapaziada, hoje rapaziada você tá gostando mais do vídeo clipe aqui na MT-03 rapaziada, mostra muito top aí pro canal, dá logo avisando, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui no vídeo rapaziada, se inscreve no canal, beleza? Faz o meu vídeo clipe novo pra vocês aqui rapaziada, pra vocês gostam do vídeo, beleza? É nosso nosso vídeo clipe, tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então rapaziada, o vídeo foi essa rapaziada, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal rapaziada, deixa seu like no vídeo rapaziada, tamo junto, vai tendo umidade no canal rapaziada, se vocês querem mais conteúdo dessa moto aqui, deixe nos comentários rapaziada, pra pegar pra vocês, beleza? É nosso, tamo junto, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri